52 vozes que chegaram ontem para juntos celebrarmos, nesta noite teremos 52 batismos de alunos da Cristolândia nesta noite nós teremos o comissionamento da segunda carreta missionária uma noite de festa, prepare o seu coração que a glória do Senhor descerá neste lugar e nós podemos ouvir, amém! Aleluia! Aleluia, nós precisamos viver esse amor que tanto tem se falado nessa convenção e que nós estamos exercitando hoje falamos o amor em família, mas é o amor em casa, em missões, porque quem não ama não conhece a Deus Pai faz-nos um, mesmo assentado como estamos, vamos cantar nosso hino oficial nisso conhecemos, nisso conhecemos o amor, na unidade que eu e você temos em Cristo Pai faz-nos um, peça isso ao Senhor Pai faz-nos um, peça isso ao Senhor Pra que o mundo saiba que enviaste Jesus Pai faz-nos um, peça isso ao Senhor Oh, como é bom Oh, como é bom Nós vivemos todos Nós vivemos todos Desmatados em paz Oh, como é bom Mais uma vez, oh, como é bom, diga Oh, como é bom 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 e quão suave é que os irmãos vivam em reunião Porque ali o Senhor ordena a bênção para sempre Oh, como é bom Oh, como é bom Você pode dizer amém Fica de pé querido nessa noite Você vai dar o segundo abraço Vai que alguém chegou e não estava aí Dá um outro abraço Um sorriso largo E manifesta a maravilhosa graça de Jesus Eu quero ver o cor da Cristolândia entrar Nesse momento Adorando ao Senhor Cantando Celebrando Deus está neste lugar Quem tem poder Sobre o pecado O seu amor É poderoso O rei da glória O poderoso Deus A terra treme Com sua voz E nos deixa Maravilhado O rei da glória O poderoso Deus Te dá maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Boa Meu lugar Levou Minha cruz Com seu sangue Seu sangue me salvou Minha dívida passou Jesus, eu canto Porque hoje lhe passou Põe pela graça, sois salvos Vês que traz paz Ao mal dos homens Rei da escudo aos indefeitos O Rei da glória, o poderoso Deus Rei da injustiça Sobre as nações A luz que brilha na escuridão O Rei da glória, o poderoso Deus Maravilhosa graça Seu amor me não para Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Levou a minha cruz O sangue me salvou E a dívida pagou Jesus, eu canto Porque eu de livre sou Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o Filho de Gênero Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Tenha a vida eterna Ele é digno Ele é digno Digno é o poder de Deus Digno é o poder da morte De vencer Digno é o poder de Deus Digno é o poder da morte Mais nada Digno é o poder de Deus Ele é digno Digno é o poder da morte Jesus Digno é o poder da morte O seu nome é Jesus Digno é o poder da morte Digno é o poder da morte Digno é o poder da morte Levou a minha cruz Seu sangue me salvou Me adivinou Jesus, eu canto Porque eu te me abençoo Maravilhosa, maravilhosa graça Teu amor me salvou Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Meu sangue me salvou Me adivinou Por cima Jesus, eu canto Por céu de livre som Somos livre Livres em Ti, Senhor Te adoramos, Senhor Tenham vocês também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus Mas humilhou-se a si mesmo Esvaziando-se a morte e morte de cruz Por isso Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Se nome em todo o joelho Os batistas do mundo Do Brasil Da convenção batista brasileira Que toda língua e nação Reconheça que Jesus Cristo É o Filho de Deus É o Filho de Deus Doar Mostra-me A paz do amor do Pai Que prepara Que prepara para nós O caminho para Ele Onde eu posso me achegar Somente 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 Esse sangue que nos lava de todo pecado, aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos dá restauração Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceito os todos, amigos de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Se o Filho vos libertar, verdadeiramente seres livres Eu sou o Filho Diga isso! Eu sou o Filho Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Nós teremos a oportunidade de louvar mais uma vez Com essa letra Mas nós vamos pensar na cruz de Cristo nesta noite Diga Tua cruz Mostra a Tua graça Diga isso Que prepara para nós Que prepara para nós Um caminho para Ele Acheguemos-nos Que posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava, nos pegava Que nos traz restauração Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Que nos faz brancos como a neve Aceitos como o caminho de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Nos unimos a um coro celestialmente a noite Diga Mais uma vez Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nadarei Nadarei no sangue Nadarei no sangue De Jesus De Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Deus Glória a Deus Pelo teu sangue que nos purifica de todo pecado Seríamos ingratos A verdade que temos no sangue Que nos rendemos Nos oferecemos Nos entregamos Toma-me Toma-me Rendido estou Aos pés da cruz Aos pés da cruz Me encontrei O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Te entrego Oh Senhor Que momento significativo Perdão Senhor Vem limpar Vem limpar As minhas mãos Purificar Purificar Meu coração Meu coração Que eu ande em tudo Tudo que tu queres para mim Sim, sim Ouve o teu pom És-me aqui, em ti estou Eu sou teu e tu és meu Mais uma vez És-me aqui, em ti estou Nos gerbemos, Senhor Eu sou teu e tu és meu Oh-oh-oh-oh 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 Minha vida, vou a ti, Senhor Bendito a ti, Senhor Minha vida, vou a ti, Senhor Vim pra sempre 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 Eu quero ouvir você Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Eis-me aqui Em ti estou Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Eu sou teu E tu és meu Sim, Senhor Oh-oh-oh-oh-oh Pega-te o celular, querido Pega o teu celular E liga as luzes nessa noite Liga a lâmpada no teu celular E levanta, bem alto Oh-oh-oh-oh-oh-oh Enquanto você canta Eu sou teu E tu és meu Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida A ti, Senhor Minha vida Minha vida Minha vida Vim pra sempre Pega-te Vai em ti Vai em ti O que eu quero Minha vida Vida dor a Ti, Senhor Bendito a Ti estou Vida sempre plantarei Faz em mim Faz em mim A Tua luz está brilhando nessa noite A luz do Senhor Vida dor a Ti A luz de Jesus Em nós Vida dor a Ti Vida dor a Ti Vida sempre plantarei Faz em mim O Teu querer O Teu querer, Senhor Oh, oh, oh Aleluia Você pode se assentar, querido Aleluia Meu irmão, senta aí, olha aqui pra mim O coro, a turma da Cristolândia pode permanecer aqui Todo mundo da Cristolândia pode permanecer aqui Há 12 anos Era 2012 Primeira vez que na Assembleia da Convenção Batista Brasileira Tivemos batismos na Cristolândia Naquela época o pastor Pascoal Peragena Era o presidente E nós tivemos uma reunião à noite E vamos ter batismos Doze anos se passaram E nós voltamos aqui Uma daquelas pessoas Das que foram batizadas O Evandro É pastor Hoje lá em Minas Gerais Líder da Cristolândia No Estado Bençãos de Deus E hoje à noite nós voltamos A Foz do Iguaçu Pra proclamar a glória de Deus Que Jesus transforma A Cristolândia tem sido O ministério dos batistas brasileiros Que tem abençoado milhares de pessoas no Brasil Eu queria que você prestasse atenção aqui O depoimento de uma mãe Em Recife Vou pedir esse vídeo agora Uma mãe que tinha um filho nas drogas Que ela não aguentava mais Não queria nem encontrar o filho Ninguém na família queria mais aquele menino E ele foi pra rua E a mãe já achava até que ele tinha morrido Põe pra nós o depoimento dessa mãe Por favor Por favor Me ajuda Não, é o depoimento da mãe Então é esse Vai conseguir? Depois de mais de quatro meses sem notícias do meu filho Porque ele estava Nas ruas Um pastor ligou pra mim Disse, ó Eu encontrei o Miguel Nas ruas E ele pediu ajuda E é um lugar Lá em Recife Chamado Cristolândia Não conhecia a Cristolândia Ninguém da minha família E eu fui observando pelas redes sociais O projeto E eu perguntava Que povo é esse? Que pessoas são essas que Que deram banho no meu filho Que tiraram Tirou ele das ruas Que alimentou Que alimentou Com a palavra Mesmo ele ouvindo a palavra Desde a infância Mas O momento foi aquele Que o Espírito Santo Quis falar Com o meu filho E ele foi limpo Ele foi vestido Tudo com amor E eu perguntei ao pastor Quanto é? Aí o pastor respondeu Não, não paga nada Eu disse Que povo é esse? Aí o Espírito Santo Falou pra mim assim Que não amemos Só por palavras Amem com ações E esse povo Ama com ação Esse povo Esse povo Ama com ações Essa mãe perguntou Que povo é esse? O tema da nossa Convenção Batista Brasileira Esta Assembleia Vivamos O verdadeiro amor Que povo é esse? Que ama em ações É o povo batista Um povo que ama E faz missões Alguns meses Ano passado Nós tivemos uma grande ação Na Cracolândia de São Paulo Uma loucura Uma quarta-feira À noite Nós reunimos Trezentos voluntários Na Missão Cristolândia Na Barão de Piracicaba Ali No fluxo Era por volta De nove e meia da noite Nós saímos Com trezentos voluntários Para as ruas O dia seguinte Era feriado E a gente nas ruas A carreta missionária Chega E foi algo tremendo Põe o vídeo Na Cracolândia de São Paulo Por favor O povo de Deus As ruas Na Cracolândia de São Paulo O exército de voluntários São Agora precisamente Nove e meia da noite E a turma saiu da missão Está nos indo para a rua Vamos trabalhar Resgatar a gente Porque Jesus transforma Dez da noite E a gente saindo para as ruas Uma loucura Que povo é esse? Um povo doido Não, não é doido não É obediente Porque Jesus amou todos Morreu por todos Ele nos enviou Para alcançar todos Alguns ficaram hospedados Na primeira igreja batista De São Paulo Que nos acolheu Ali foi o local de refeições Um outro grupo Ficou numa escola A primeira igreja batista Da Penha Com equipe linda Forneceu as refeições Para nós lá Vários voluntários Pastores E naquela manhã Pastor Paulo Eu estava lá Almoçando No horário do almoço Com os voluntários Um dia intenso De trabalho Equipes trabalhando Médicos Nos ajudando Encontrei voluntários Que vieram do interior De Pará Paraupebas Médicos que vêm lá De Sergipe Interior de São Paulo Trabalhar conosco Na Cracolândia Uma coisa linda Dizendo Parece de Halloween Coisa assim Ele estava na Cracolândia De São Paulo Dois meninos preciosos E eu abracei Esses meninos Conversamos E eles disseram Nós queremos Queremos ir com vocês Queremos sair das ruas Essa foto Essa foto Foi tirada No local De confraternização Da primeira igreja Batista De São Paulo Pastor Paulo Eu tinha acabado De almoçar ali Esses meninos Chegaram Irmão presidente Esse povo é doido Por Jesus Vivamos o verdadeiro amor Os batistas brasileiros Apenas não proclamam Que vive o verdadeiro amor Os batistas brasileiros Vão para dentro Da Cracolândia Viver o verdadeiro amor O amor de Cristo Jesus E nessa noite Meus irmãos Essa mensagem Jesus transforma A poderosa Nessa noite Esses dois rapazes Lucas e o Mateus Estão conosco E vão ser batizados Lucas e Mateus Chega pra cá Por favor Alguém tira uma foto Minha agora Eu preciso de uma outra foto Com vocês dois Eu preciso Daquela foto Uma nova foto Essa é uma nova foto Porque Esses meninos agora São uma nova criatura Lucas e Mateus Preciosos Lucas O que você quer ser batizado? Porque Jesus Cristo É o meu único salvador Amém E você, Mateus? Porque Jesus É o meu Senhor E você quer seguir Jesus? O resto da minha vida Você também, Mateus? Eu também Eu queria se perguntar Neste momento Declaro Com a data vênia Presidente Declaro os batistas brasileiros Em Assembleia Extraordinária Prover a profissão de fé Do Mateus e o Lucas Se os irmãos aceitam Em nome de Jesus Amém Para a glória de Deus Mateus e Lucas Serão batizados Nesta noite Deus abençoe vocês Parabéns Luciano Coisa linda Deus é maravilhoso Tremendo Meus irmãos O que Jesus faz Na vida de uma pessoa E agora nós vamos Passar os momentos Dos batismos E é importante A gente esclarecer A Junta de Missões Nacionais Nem a Convenção Batista Brasileira Estão promovendo batismos As pessoas que serão batizadas Nesta noite Serão batizadas Pela Primeira Igreja Batista De São Paulo Seu pastor está aqui Também serão batizadas Batizadas pela Primeira Igreja Batista De Alcântara Pastor Vanderlei Maris Porque tem alguns alunos Que vieram do Rio de Janeiro E também da Igreja Batista Central Em Campo Grande Pastor Tadeu Bresciani Essas três igrejas São as igrejas Que estão batizando Nesta noite E essas igrejas Convidaram Os pastores Que estão nesta Assembleia Para participarem dos batizos Convido o pastor Paulo Rapidamente aqui A frente Pastor Representando Não vou chamar todos Os pastores das igrejas Apenas um pastor das igrejas Representando nessas igrejas Para que nós Orássemos E em seguida Tivéssemos os momentos De batizos Pastor Paulo Muito obrigado Por nos acolher lá De forma tão linda Na PIB de São Paulo Se você me permite Pastor Fernando Eu quero apenas fazer um pedido Como foi dito Vamos repetir todos Como a Cristolândia diz A Cracolândia Vai virar Cristolândia Você crê nisso? Então faça esse gesto Com o seu braço direito E diga Encha os seus pulmões E com muito vigor Diga Vamos falar juntos A Cracolândia Vai virar Cristolândia O povo de Deus Diga amém Pai eterno Nós te agradecemos Porque Vidas Têm sido libertas Têm sido transformadas Têm sido Restauradas Pelo teu poderoso Evangelho Aleluia Pai Te agradecemos Porque através Deste projeto Cristolândia A igreja Do Senhor Jesus Vai para além Dos seus templos Do seu espaço físico Do seu ambiente sagrado A luz do Senhor Jesus Vai até Aos locais Mais tenebrosos E resgata Vidas E traz Pessoas Das trevas Para a luz Do Senhor Jesus Aleluia Pai Pedimos especialmente Por aqueles que serão Batizados hoje a noite Nós queremos Declarar agora Eles pertencem Ao Senhor Jesus As forças Das trevas Não tem mais Qualquer ascendência Sobre essas vidas Porque agora Eles são Do Senhor Jesus E o povo de Deus Diga amém 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 E amém Amém Nós vamos pedir então Os meninos Que vão se batizar Que sigam Para a piscina Os pastores Estão lá aguardando E será transmitido Para o auditório Os podem ir Coristas Podem ir Cristolândia Mas a gente já chama Eu queria chamar Aqui a frente O doutor Misael Medina Porque nesse momento Nós vamos comissionar A segunda missionária Eu queria que me dessem Aquela foto Do doutor Misael Por favor Eu queria chamar Pastor Samuel Mouta Que está lá na carreta Na segunda carreta missionária Mas antes Eu preciso Mostrar uma foto Para vocês Doutor Misael Medina Esse médico Ele tem trabalhado Conosco Em vários projetos Missionários Ele tem ido E tem trabalhado Irmãos No sertão E no ano de 2020 Durante a pandemia Numa conferência Missionária Virtual Ok Isso acontece É que me disseram Que o vídeo da carreta Caiu Para eu segurar aqui Mas olha Doutor Misael Foi numa viagem Missionária Para o sertão Atender pessoas Tinha outros médicos Mas não tinha Um lugar Para ele atender E tem uma foto Ele sentado no chão Atendendo as pessoas Numa calçada E ele disse Para mim Naquela noite Em 2020 Durante a pandemia Pastor Nós precisamos Ter um ônibus Daqui a pouco Esse ônibus Virou uma carreta E nós conseguimos Os batistas brasileiros Adquiriram a primeira Carreta missionária Essa carreta Tem trabalhado Irmãos No Brasil Mais de 30 mil Pessoas atendidas Nós não tínhamos Ideia Do que aconteceria Doutor Misael E aí vem a ideia Da segunda carreta Qual que é o seu sentimento Você tem ido na Amazônia No barco missionário Você tem ido lá no sertão E eu queria agradecer Médicos e dentistas Que tem trabalhado conosco Na rede missionários Da saúde Que tem sido uma bênção Segunda carreta missionária É realidade É uma realidade Louvado seja o nome de Jesus O salmista diz Que a mão do Senhor É que faz proezas E lá no estacionamento Nós estamos vendo A mão do Senhor Nos concedendo A segunda carreta Que vai abençoar Tantas e tantas vidas Porque Através da carreta Nós poderemos demonstrar Com ações práticas O amor O amor de Jesus Quando nós podemos Atender as pessoas Orar por elas E convidarem Convidá-las também A aceitarem a Jesus Cristo É um instrumento Maravilhoso Para a evangelização Para que nós conquistemos A pátria para Cristo Jesus Louvado seja o nome de Jesus Pastor É muita alegria É muita emoção Amém E ele na reunião Ele falou para mim Pastor Vamos comprar a primeira carreta missionária E eu já estou ofertando Aqui Posso falar Ele falou 10 mil reais Ele ofertou muito mais Para a primeira carreta missionária Pastor Samuel Está comigo? Contigo meu pastor Ô pastor Fernando Brandão Não estou te ouvindo Ô que beleza Está me ouvindo aí Pastor Fernando Ele sabe que tudo foi ensaiado Antes estava tudo funcionando Pastor Fernando Brandão Está me ouvindo agora Gente esse negócio vai funcionar Para ficar tranquilo Vai Está tudo redondo O pastor Fernando Brandão Vai funcionar Falei com a certeza Contigo pastor Samuel Opa Só está me ouvindo aí Pastor Fernando Agora Glória a Deus Que coisa boa Que bênção Meu pastor Fernando Meu amigo Doutor Misael Um sonho Pastor Pastor Fernando Misael Diz que a boa mão do Senhor Está sobre nós E a materialização disso Está aqui no estacionamento Olha Essa é a primeira carreta missionária Essa é a missionária Que os batistas brasileiros Pediram a Deus No momento da pandemia E que já abençoou Mais de 30 mil pessoas Pelos lugares mais distantes Desse país Pastor Fernando Mas aí Meus irmãos Nós começamos a orar Clamar Pedir ao Senhor Uma segunda carreta missionária E olha aqui Essa bênção Pastor Fernando Brandão A segunda carreta missionária Essa parte aqui da frente O caminhão Aqui a traseira Que é a unidade móvel Tudo novinho Tudo lindo Para a glória do Senhor Este caminhão Essa carreta Vai abençoar Milhares de vidas Por este Brasil Afora Levando Atendimentos médicos Odontológicos Levando Alimentos Cesta básica E tudo isso E olha como ela é bonita Pastor Fernando Será que o nosso auditório Pode dar glória a Deus Glória a Deus Por essa carreta missionária Agora eu quero mostrar Aqui dentro Para vocês Quero mostrar Pastor Fernando Brandão Doutor Misael Irmãos queridos Olha Vem para cá Vem comigo aqui Entra aqui Entra aqui na carreta missionária Juntinho comigo Olha como é bonito Olha como ela é linda Pastor Fernando Brandão E olha os nossos missionários Nos recebendo aqui Eu peço a esse auditório Que dê uma salva de palmas Para os nossos missionários Esse aqui é o Glênio E essa é a Vera Eles são os missionários Da nova carreta Chegaram agora E foram já Nomeados E hoje é o comissionamento deles Daqui a pouquinho Esse casal aqui É o Jônatas E a Andréia Já muito conhecidos Brasil afora Brasil afora Glória a Deus Eu quero mostrar aqui Rapidinho Pastor Fernando Antes da gente orar Olha Aqui é o consultório Odontológico O Renato vai ajustar Um pouquinho Uma iluminação aqui Aqui vão entrar Pastor Fernando Quatro cadeiras odontológicas Que já estão compradas E estão Para ser instaladas Na próxima semana Quatro cadeiras odontológicas Todo material Autoclave Aquele negócio de dentista Aqueles motosinhos Que todo mundo gosta Aqui tem Dois consultórios médicos Vem cá Renato Mostra aqui Olha que coisa linda Olha pastor Fernando Olha que capricho Meus irmãos Olha que excelência Olha que coisa bela Bonita Para a glória Do nosso Deus Para acolher bem O nosso povo De um consultório Passa para o outro São dois consultórios Que se interligam Isso é muito bom Quando nós temos Por exemplo Um médico E um acadêmico Atendendo juntos Naquele processo ali De acompanhamento Vem cá Renato Comigo Aqui ainda tem Pastor Fernando Uma cozinha Banheiro Olha Tudo muito bonito Tudo muito ajustadinho Renato pode mostrar Aqui para nós Para que todos os convencionais Conheçam A nossa carreta missionária Do lado de cá Nós temos A sala de atendimento E aqui Andréia Jonatas Glênio Vera Um casal Para cada carreta Aqui Acontece Aquele pré-atendimento Aquela triagem Mas aqui também acontece Aconselhamento Aqui acontece O compartilhar Do evangelho Plano de salvação Muitas vidas Que entram aqui Choram Se entregam A Cristo Tem as suas vidas Transformadas E aqui Nesse palco Onde você Vai ver aqui É onde É onde nós Realizamos os cultos É onde nós Realizamos os cultos Pastor Fernando Está legal o áudio aí? É onde nós Realizamos os cultos E aqui Não é? A gente Prega o evangelho E quando é no sertão Ainda Toca zabumba Toca sanfona Toca triângulo E tal E aquela coisa Abençoada Anunciando Que Jesus Transforma É isso mesmo Pastor Fernando Brandão E nós vamos orar agora Meus queridos Batistas brasileiros Meu presidente Pastor E o que Olha Nesta noite Nós vamos Comissionar Uma missionária Muito especial A nossa segunda carreta Missionária É o comissionamento Dela aqui Em Foz do Iguaçu Daqui ela sai Para ganhar o Brasil Abençoando vidas E nós vamos orar Pastor Fernando Brandão Neste momento Quero pedir aos missionários Que fiquem aqui comigo Quero pedir ao pastor Marcos Silveira Pastor Marcos É o pastor De uma igreja Lá no interior Do estado do Rio de Janeiro Chamada Igreja Batista da Tabua Uma igreja Da zona rural Mas que se esforçou Demais Para Comprarmos Essa carreta Ainda faltam Umas parcelinhas Viu pastor Marcos Ainda faltam Mais umas parcelinhas Pastor Fernando Brandão Mas Deus vai levantar Os recursos Nós queremos No Senhor E eu queria pedir Pastor Fernando Que esse auditório lindo Ficasse de pé agora Eu queria pedir Que você Meu irmão Minha irmã Ficasse de pé Em nome de Jesus Estenda a sua mão Estenda a sua mão agora Estenda a sua mão Para a carreta missionária Pastor Marcos Silveira Vai orar Dedicando essa carreta Ao trabalho missionário Comissionando A nossa missionária Pastor Fernando Vamos orar ao Senhor Louvado seja O nome do Senhor Engrandecido Seja o Senhor Para todos sempre Pois a tua bondade A tua graça E a tua misericórdia Tem sido derramada Sobre o teu povo E nessa noite Não temos Nem como expressar Com palavras A alegria E a gratidão Do nosso coração Nós reconhecemos Que mais uma vez O poder E a glória Do Senhor Se manifestou Entre o povo batista Mais uma vez Nós fomos alcançados Pela tua graça E o Senhor Nos permite Senhor Uma segunda bênção Extraordinária Nós te agradecemos Senhor Porque Era um sonho Apenas Mas o Senhor Tem levantado Homens Mulheres Visionários Que tem Amado A tua obra Que tem Se dedicado Que tem Se consagrado E tem colocado Tudo à disposição Do Senhor E o Senhor Tem usado Essas vidas Para que Muitas outras vidas Sejam abençoadas Nós te agradecemos Senhor Por essa segunda carreta Porque sabemos Senhor Porque onde ela passar Ela levará esperança Ela levará o teu amor Ela levará a salvação Em Cristo Jesus Nós sabemos Senhor Que em muitos lugares Aonde estão em trevas Essa carreta Levará a luz Do Senhor Essa carreta Levará vida Vida abundante Vida eterna Nós queremos Nesse momento Senhor Consagrar Essa carreta Que cada espaço Dela Cada centímetro Dela Seja para Engrandecer O nome do Senhor Que cada pessoa Que for atendida Nessa carreta Tenha suas necessidades Supridas Mas acima de tudo Leve as boas Novas do Evangelho Que nesses Cantos do Brasil Aonde muitas vezes Não teríamos como chegar Mas que essa carreta Leve compaixão E graça Leve amor Leve alegria Leve a salvação De Cristo Jesus Obrigado Senhor Por esses irmãos Que tem trabalhado Que puderam Gerar Essa carreta Que puderam Construir Essa segunda carreta Muito obrigado Por cada uma Dessas vidas Que oraram Doaram Ofertaram Trabalharam Que o Senhor Abundantemente Possa recompensar Cada um deles Mais uma vez Senhor Abençoe Os nossos Missionários Que estarão Trabalhando Nessa carreta Abençoe Aqueles que darão O seu serviço Serviços médicos Dentares E outros mais Mas acima de tudo Abençoe A boca De cada um Para que leve A palavra De salvação Essa carreta É para a honra E glória Do teu nome Obrigado Senhor Por esse presente E que esse presente Possa levar Para muitas vidas O Senhor O Senhor Jesus É porque É porque no nosso coração Como povo batista Brasileiro Há um sangue Do tipo M M missionário É esse sangue Que pulsa Nas nossas veias Que tem feito Nosso povo De geração Em geração Ir às ruas De porta em porta Para anunciar Uma verdade A verdade Que transforma O nome de Jesus Há 50 anos Nós iniciávamos Uma operação Muito preciosa Na história Dos batistas Brasileiros A operação Trans Trans total Ali estávamos nós Sobrevoando A Amazônia Pastor Samuel Mitty E diante Daquele desafio Ele começa A motivar Os batistas Brasileiros E em especial Naqueles primeiros anos Vocacionados Seminaristas Homens e mulheres Que estivessem dispostos A passarem Várias semanas Alguns meses Alguns foram E lá permaneceram Igrejas foram plantadas Isso era o ano De 1974 Há irmãos Aqui neste auditório Que estiveram lá Irmãos que estão Conosco nesta noite Que eram jovens Seminaristas Irmãs queridas Que estavam se preparando Para a obra missionária Ali foram Anunciar o Evangelho E neste ano Em 2024 Nós completaremos 50 anos Da operação Jesus Transforma E nós não poderíamos Completá-la De maneira diferente É por isso que Nesta noite Nós viemos Convocar Os batistas Brasileiros De 14 a 21 de julho Deste ano Nós irmos Para as ruas Do Brasil Durante sete dias Esse povo Os amarelinhos De ponta A ponta Desta nação Sairmos As ruas Para anunciarmos Meus irmãos A esta nação Que existe Que existe Uma esperança E a esperança É Jesus Eu quero convidar Pelo que está Que está no nosso coração Que herdamos Do coração Dos nossos pioneiros Que um dia Chegaram aqui E nos ensinaram O valor De amar E alcançar A pátria Para Cristo Você aceita Esse desafio Vamos repetir Em uma só voz Jesus Mas vamos Bem forte Jesus Vamos mais uma vez Jesus Transforma E agora Nós vamos ver O poder Desta transformação Lá na piscina Sendo confirmado Através Da profissão De fé E batismos De vidas Que foram Transformadas Pelo poder Transformador Do evangelho Da graça De Deus Que coisa linda Vamos aplaudir Quem? Você está aplaudindo quem? Jesus? Então aplaude com força E a pergunta é Os batistas Vão recuar Ou avançar? Recuar Ou avançar? Pastor Samuel Contigo Olha Pastor Fernando Brandão Que coisa linda Essa piscina Pessoal Olha Aqui está uma festa Pastor Fernando Meus queridos Irmãos Convencionais Batistas Brasileiros Povo de Deus Está aqui Alegre Pastores Do Brasil Inteiro Só pastor Bonito Aqui Só gente Bonita Dentro dessa Piscina Porque fomos Todos Lavados Remidos No sangue Do Senhor Jesus E aqui Pastor Fernando Brandão Nós estamos Com esse grupo Tão bonito Tão especial 52 irmãos Como o Senhor Como o Senhor E salvador de suas vidas Pastor Adilson Santos Nosso presidente Vai fazer uma pergunta Para vocês Agora é o seguinte Se responder fraquinho Não vale Tá Combinado Aí Combinado Pastor Adilson Vai perguntar Você vai responder Sim ou não Mas tem que ser Aquele sim De quem teve a vida Transformada por Jesus Tá bom Pastor Adilson Queridos candidatos Ao batismo Ao batismo Alcançados Pela graça Vocês acreditam Em Jesus Como o único E suficiente Salvador Amém 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 Deus abençoe vocês Olha que coisa linda Pastora Adilson Mediante então Meus irmãos A pública Profissão de fé Em Cristo Jesus Que vocês deram Nós vamos celebrar Agora como pastores Batistas Nós vamos fazer O seguinte Pastores Como nós combinamos Pastores Eu queria que todos Olhassem para mim aqui Por gentileza Porque tem que ter Uma direção só Senão a gente se perde Nós vamos olhar Para essa câmara aqui E o nosso amigo Vai nos ajudar E nós vamos fazer Bem rapidinho Que o tempo urge Mas vamos fazer Com muita alegria Em nome Do Senhor Jesus Podem chegando Para cá E neste sentido Aqui Conforme nós Combinamos Tá bom Nesse sentido Assim Pastor Fernando Brandão Segura o coração Aí Pastor Fernando Que vai dar tudo certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Filho Espírito Santo Amém Amém Oh, tão cego Eu andei E perdido Vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mais da glória De Deus De seu sangue Para salvar o teu pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz E de um dia meus pecados restitam em Jesus Foi ali que os meus olhos abrirem Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mãe Geraldo, eu e o pastor David Teodoro batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Glória a Deus! Wellington, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Glória a Deus! Irmão Caleme, mediante a proporção de fé do irmão, eu e o pastor Eliomaro batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém! Glória a Deus! Moabias, mediante a tua pública proporção de fé, eu e o pastor Marcos te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mãe Geraldo, eu e o pastor Marcos te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Lucas e Mateus, eu e o pastor Marcos te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pastor Fernando Brandão, estão aqui os gêmeos, pastor Fernando Brandão, pastor Brito e pastor Sanclé vão batizar os gêmeos para a glória de Jesus Amém. Amém. Irmão e Paulo, eu e o pastor regem o ministro do Evangelho mediante a tua profissão de fé. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dona Tã, eu como ministro do Evangelho através de sua pública profissão de fé pela autoridade de Cristo, com muita alegria o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Eu e o pastor Reloso te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Eric, eu e o pastor Gilberto, ministro do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmão Max, eu e o pastor Edivaldo, como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós nos batizamos, nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós nos batizamos, nos batizamos. Senhor, nós nos batizamos, nos batizamos. Senhor, nós nos batizamos. Senhor, nós nos batizamos. Senhor, nós nos batizamos. Senhor, nós nos batizamos. Amém. 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 Algérias, com nesses evangelhos nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daniel, como ministro do Evangelho, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha, mediante a sua cura, nós te batizamos em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o trabalho dos batistas brasileiros é maravilhoso. Querido irmão Gilmar, tem sido bênção, meu irmão, o trabalho dos batistas. Relevância social. Batistas têm acolhido refugiados. Eu queria convidar aqui a missionária Fabíola Molulo. A nossa missionária, prefeita da Vila Minha Pátria, junto com a vice-prefeita Jennifer. Elas coordenam, irmãos, um trabalho gigante. Mais de oitocentos refugiados já acolhidos na Vila Minha Pátria, Fabíola. Que festa, que coisa linda nesta noite. Seja forte. Pastor, já estamos chegando a novecentos acolhidos. Hoje nós estamos com cento e cinquenta e um acolhidos. Quarenta e quatro famílias estão conosco lá. E Jennifer, quanta coisa linda acontecendo na vila, né? Quanta coisa linda a gente pode ver que Deus faz em meio à Vila Minha Pátria através do seu envolvimento batista brasileiro. Presta atenção nesse vídeo. E a gente quer mostrar um pouquinho pra você da Vila Minha Pátria. Acompanha comigo. Eu vou fazer, eu vou relembrar com você algumas coisas. Pode aumentar um pouquinho o som. Essa família que você vai ver agora aí, ó. Ela está acolhida em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Convenção Batista Mineira. Está com essa família aí. São nove pessoas. Duas igrejas de Belo Horizonte abraçando. Essa família linda aí que está conosco. Esse foi o primeiro grupo que nós recebemos na vila. Inicialmente seriam sessenta e cinco. E hoje já são quase novecentos refugiados. Que dia? Dezenove de abril de 2022. E já fazem dois anos desse desafio. As crianças quando chegam na vila, elas chegam ainda todas sérias. Mas elas vão se soltando com esse ambiente de paz que elas encontram. A gente já escorregou com eles aí, ó. Nesse gramado. Que coisa extraordinária. As crianças estão frequentando escola. Agora em fevereiro, 22 crianças já estão matriculadas. Esse bebê nasceu na vila. Já foram quinze bebês que nasceram na vila Minha Pátria. Famílias que vieram de um ambiente muito complicado. Essa família foi acolhida pela PIB de Florianópolis. Olha aí. Esse aí foi dia de prova na vila. Nós temos um time de missionários. Um time de missionários investindo na educação. No aprendizado do português. E a gente louva a Deus cada igreja. Que está conosco nesse desafio. Juntos nós podemos abençoar essas famílias, meus irmãos. As igrejas acolhedoras. Já são vinte igrejas acolhedoras. Que receberam famílias afegãs. O nosso carinho. Agora em fevereiro. Mais uma família está indo. Lá para o Rio de Janeiro. Em Niterói. Essa é a vila Minha Pátria. Uma experiência extraordinária. E você é parte disso conosco. Pode aumentar um pouquinho a música. Essa é a vila Minha Pátria. Que prevaleça até os pais. Ninguém nos direça mais. Nossas guerras. Essas famílias haverão de experimentar o novo amor de Jesus. Esse foi um dos reencontros. Esse pai. Ele não pôde vir junto com a esposa e a filha. E nós promovemos o reencontro depois. Olha aí. E nesse momento. Esse menininho me dá um abraço. E ele diz para mim ali no meu colo. Ele diz. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Que coisa linda meus irmãos. Mas hoje ainda. 130 afegãos estão no aeroporto de Guarulhos. Hoje. Dormindo no chão do aeroporto. Ainda há muito o que fazer. Mas juntos nós continuaremos abençoando as famílias afegãs. As famílias palestinas. Temos 31 palestinos. Que vieram da faixa de Gaza. E estão sendo abençoados. Famílias que viveram uma realidade completamente adversa. Mas elas têm experimentado a paz e o amor de Jesus na Vila Minha Pátria. E você é parte disso conosco. Olha aí. Um pouquinho da realidade do Afeganistão. Um povo muito sofrido. Mas que tem podido encontrar. Um novo tempo de paz no Brasil. O nosso carinho a todas as igrejas batistas brasileiras. Pastores, líderes, irmãos. Você que tem ido lá. Levado o seu alimento. Que tem visitado. Que tem sido voluntário. Juntos nós podemos fazer mais. Eu sou missionária há 26 anos. Mas que experiência fantástica. Que tem sido a Vila Minha Pátria. Vamos juntos batistas brasileiros. Juntos nós podemos abençoar essas famílias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vila Minha Pátria. Pastor Fernando. Vem pra cá, Pastor Fernando. Seja forte. Eu já combinei com o pessoal a transmissão. As imagens terão que ser agora impedidas. Eu já quero pedir a sua colaboração. Para que você não fotografe. E não filme. Mas eu quero chamar uma pessoa aqui, Pastor. Um afegão. Como? O Puriá está aqui. Vamos receber com muito carinho. Um dos jovens afegãos acolhidos na Vila Minha Pátria. Só que o Puriá. Ele está aqui por uma razão. Pastor. Olha a razão que ele vem. E ele quer compartilhar alguma coisa conosco aqui. Olá, boa noite. Vocês estão bem? Bem. Desculpe, eu não muito bem falo português. Apenas eu pouco a pouco falo português sobre me conhecer com Jesus. Tá bom? Tá ótimo. Não, não. Eu falo sobre meu sonho. Meu sonho, eu visitar Jesus. Em meu sonho. Jesus o visitou num sonho. Eu ficar na Vila Minha Pátria. Vila Minha Pátria é um lugar muito avançado. Muito tempo. Tem amor. Tem ajuda. A Vila Minha Pátria tem pessoas muito boas. Pessoas que me acolheram. E eu tive essa experiência na Vila Minha Pátria. Depois, três dias, eu ficando na Vila Minha Pátria. Em meu sonho, uma pessoa fala para mim. Uma pessoa muito bonita. Muito, muito bonita. Fala para mim. Você quer ir comigo? E a primeira vez, pergunto. Você quem? De novo, ele fala. Você quer ir comigo? E eu falo assim. Ele pega a minha mão. Dentro da igreja. Muito, muito. Pessoas sentem igual a essa cena. E no meu sonho, essa pessoa de branco apareceu e disse. Vem comigo. E ele perguntou. Quem é você? E novamente essa pessoa disse. Vem comigo. E então, sem medo, ele deu a mão a essa pessoa. E eles foram caminhando. E chegaram em um lugar onde tinha muitas pessoas. E quando ele chegou aqui nesta noite, ele disse. Agora faz sentido o meu sonho. Era neste lugar que eu iria testemunhar sobre a graça de Jesus. Pastor. O Puriá também deseja se batizar nessa noite. Sério? Hoje nós temos. Hoje nós temos 31 afegãos sendo discipulados na Vila Minha Pátria. 31. Semanalmente acompanhados, estudando a Bíblia, participando de cultos. E ele é um desses. E ele será acolhido no Rio de Janeiro. A Igreja Batista Vida, lá em Niterói. Pastor Leonardo, pastor Leonardo, autorizou que o Puriá fosse batizado hoje aqui, pastor. E já tem dois pastores ali. Então ele será batizado hoje pela Igreja Batista Vida. Vida de Niterói. De Niterói. Pastor Leonardo. Pastor Leonardo, a igreja já autorizou. Mas aí eu preciso fazer outra assembleia extraordinária. Fazer. E perguntar para você, filho. Por que você quer ser batizado? Porque Jesus, meu Salvador. Irmãos, não é pouca coisa que Deus está fazendo na Vila Minha Pátria. Nós já tivemos outros batismos. Mas é família hoje. Coração hoje. Tem que avisar o pastor Samuel para não fechar a piscina. Não fecha a piscina não, pastor Samuel. Porque as águas dos batistérios batistas não ficarão, não serão fechadas. Nós sempre teremos batismos. Em todas as igrejas. Porque nós vamos avançar e proclamar o Evangelho de Jesus. Pastores, vamos semear em abundância. Orar, evangelizar, discipular, investir em vidas. Onde sua igreja está, pastor? Não podemos recuar. Sua congregação, no seu bairro, onde você está. Deus colocou você lá para proclamar o Evangelho, abençoar e transformar vidas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Batista, brasileiros, nós não podemos recuar. Que coisa linda. Nesta noite, meus irmãos, nós não podemos sair dessa assembleia sem um coração ardendo, vibrando para proclamar o amor de Deus. Nós vivamos o amor de Deus, intensamente, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Pastor Fernando, eu quero que esse plenário fique em paz. Nós estamos acompanhando o Puriá e a sua família. E ele tem dado evidências de uma vida realmente entregue a Jesus. Ele tem participado dos nossos cultos, além do discipulado. Já está orando lá em público e dando, de fato, a testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Eu queria saber o que esse auditório diz diante desse testemunho. Amém? Amém. Numa noite histórica da centésima terceira assembleia da Convenção Batista Brasileira, em Foz do Iguaçu. Nós vamos batizar um jovem afegão que talvez nunca pudéssemos chegar lá, no Afeganistão, para pregar o Evangelho. E Deus trouxe esse pessoal para o Brasil, para conhecer o amor de Deus. Eu quero agradecer todas as igrejas, os voluntários que têm ajudado a Vila Minha Pátria. As igrejas acolhedoras são inúmeras, pastores, igrejas de vários lugares. Deus seja louvado pela vida de vocês. E nesta noite, Fabíola, vamos então ao batismo. Vamos ao batismo. E nós gostaríamos de convidar para batizar. Eu queria chamar aqui o pastor Fred. Vem cá, vem cá. Vem cá, filho. O pastor Fred da Memorial de Macaé e o pastor Eliezer Vito. Da primeira da Penha. Eu perguntei aqui, quem que vai batizar esse jovem palestino? Pastor, pode ser esses dois pastores. Essas duas igrejas têm nos ajudado tanto, trabalhado tanto. Todas as igrejas têm ajudado, irmãos. Batistas, nós trabalhamos em união. Eu queria aqui agradecer o pastor Fred, o pastor Eliezer Vito. Leve o nosso abraço. A igreja memorial lá de Macaé, a igreja primeira da Penha, pastor. Às vezes eu chego lá na primeira da Penha, o pastor Eliezer Vito fala assim. Pastor, a igreja é sua, meu irmão. Eu falo assim, eu sou membro dessa igreja já. O que Missões Nacionais pede essas igrejas? Impressionante como vocês atendem. Obrigado, pastor. Vocês saem de Macaé. A igreja memorial de Macaé, eles foram lá fazer um jantar de final de ano. Quantos carneiros vocês levaram? 20 carneiros. Levaram 20 carneiros para fazer uma festa de final de ano com os afegãos. Eu saio de Macaé para ir lá. Pastor Eliezer Vito. E pastor Fred. Por favor, leve esse jovem para batizá-lo em nome de Jesus. Porque ele crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Para a glória de Deus. Aleluia. Podem ir. E nós, já já, vocês vão nos chamar na transmissão. Enquanto isso, irmãos, nós vamos cantar. Mas antes, olha aqui, Fabíola, seja forte. Meus irmãos, a gente precisa levantar uma oferta nesta noite. Amém? Para quê? Você tem uma sugestão de uma oferta? Eu tenho um desafio, pastor. Fala o desafio, Fabíola. Nós precisamos de um veículo na Vila Minha Pátria. Um veículo. Comprar um novo veículo para a Vila Minha Pátria. Transportar pessoas. É, um veículo de sete lugares. Quando eu estava na vila, o meu carro é que... Era ambulância lá. Levava, trazia. E agora eu já não estou na vila. Então nós precisamos de um veículo de sete lugares. E hoje nós podemos juntos aqui, levantar esse recurso para levantar esse recurso. Terceira Assembleia Extraordinária desta noite. Então vai lá, pastor. Essa auditória favorável que a gente levante oferta para comprar um carro para a Vila Minha Pátria. Quem vai ofertar, diga a mim. Amém. Então é o seguinte. A nossa equipe está preparada aí para você ofertar. O Pix vai aparecer. Tem que colocar quantos centavos de final? Zero dois. Zero dois. Você faz o Pix para a gente comprar o veículo para a Vila Minha Pátria. Vamos nos colocar de pé. Vamos ofertar com alegria. E nós vamos cantar e celebrar o nome do Senhor. E celebrar a glória de Deus. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Já, já. Vamos ter imagens direto na piscina para o batismo desse jovem afegão. Glória a Deus. Celebremos com alegria. Aqui na frente nós temos a maquininha. Caso você deseje fazer a sua oferta. Cartão de crédito aqui na maquininha com o nosso missionário. Você não pode ficar fora. Agora nós precisamos levantar nesta noite a oferta para comprar um novo veículo para a Vila Minha Pátria. Vamos avançar em nome de Jesus. O Pix é o CNPJ de Missões Nacionais. 33-574-617-1000 ao contrário-70. Batistas brasileiros, vamos avançar. Aleluia. Tempo de avançar. É o nome da música que vamos cantar. Foi tema da nossa campanha. Tempo de amar e compartilhar esse amor. É tempo de talhar a paz do Senhor. Chamados pela cruz do Salvador. Chamados para ser bênção em nossa nação. Nossas mãos vamos fortalecer. Com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar. Avançam. A igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, não o que vamos temer. Vamos avançar. Avançam. Jesus é o nome da sua vida. Avançam. 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 Só diga isso. Nossas mãos vamos fortalecer. Com perseverança, coragem e fé. Vamos avançar. Avançam. A igreja de Cristo não vai se deter. Se Deus é por nós, o que vamos temer. Vamos avançar. Jesus. É por si, Senhor. Precatação. Sua justiça reinará. A paz é do seu amor. Com a paz é do seu amor. Brasil. Brasil. Brasil é tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. Ele é a sua voz. Canta a avançar. Brasil. Brasil é tempo de avançar. Vamos cantar mais uma vez isso. Jesus é nome, Senhor. Diga. Jesus é nome, Senhor. Dessa nação. Sua justiça. Sua justiça reinará. A marca do seu amor. Todo canto é sal. Brasil. É tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. É tempo de ir e multiplicar o seu amor e graça. É tempo de fazer. É tempo de avançar. Amém Vamos orar Olha aqui, deu um problema aí E o pix ficou escondido ali Olha ali Olha lá o pique, é 3,3 E põe dois centavos no valor 3,3, 5,7,4 6,1,7, 0,0,1 70 É o CNPJ de Missões Nacionais Você deposita o valor com dois centavos E nós vamos comprar o carro da Vila Minha Pátria Amém Você pode ofertar hoje, pode ofertar amanhã Pode ofertar durante a semana Nós estamos em campanha para comprar um carro Para a Vila Minha Pátria E se passar no stand Missões Nacionais Cartão de crédito, você passa lá Minha esposa, você fez o pix Fez um valor significativo, né? Capricha Faz o negócio, não quero ficar fora Não quero ficar fora, nossa família fica fora O final do depósito que é dois centavos Por exemplo, cem reais vírgula zero dois Mil reais vírgula zero dois Dez mil vírgula zero dois Cinquenta mil vírgula zero dois Um centavo lá Entendeu? E o pix Irmãos, nós vamos orar Ó Deus Nós consagramos e dedicamos ao Senhor esta oferta Em nome de Jesus Amém Pode sentar Meu irmão, prepara aí Eu queria pedir esse auditório, irmãos Eu queria pedir esse auditório Que sossegasse As pessoas que estão lá atrás Eu queria pedir a gentileza Que não conversasse Meu irmão, olha aqui para mim Você já viu o batismo de uma pessoa afegã? A gente ora, a gente fala Missões mundiais O pastor João Marcos e a equipe Eles trabalham tanto para botar missionários Em lugares tão complicados É um ex-muçulmano Meu irmão, essa noite aqui Não é um momento qualquer, não Eu não queria ficar de fora Do negócio desse aqui De jeito nenhum Eu queria pedir a sua atenção Que você está aí atrás Sossego nesse auditório Você verá nesta noite O poder do Evangelho Um rapaz que veio aqui nesta noite Dizer Eu sonhei com Jesus Eu não sei se você entende O que é evangelização de muçulmanos O que é isso? E nós temos que preparar As nossas igrejas Para evangelizar e discipular Muçulmanos que estão chegando no Brasil Pastor, presta atenção no negócio Deus está trazendo as nações Para o Brasil E Deus tem levantado A nossa nação Para evangelizar e abençoar o mundo E nós batistas Temos o privilégio De ter a junta de missões nacionais E a junta de missões mundiais Fazendo um trabalho extraordinário As igrejas batistas Estão trabalhando Você vai contar Para os seus filhos Para os seus netos Eu vi a glória de Deus Na centésima terceira Assembleia da Comissão Batista Brasileira Em Foz do Iguaçu Eu vi um jovem muçulmano Confessar Jesus como Senhor E Salvador da sua vida E ser batizado naquela noite Junto com um monte de gente Que veio das ruas da Cracolândia De São Paulo Do Rio de Janeiro Confessando Jesus como Senhor e Salvador Isso é maravilhoso, irmãos Participar deste momento É ímpar Glorifique a Deus Aqui não é um show Não é uma celebração Qualquer Nós estamos celebrando A glória de Deus Honrando e glorificando O nome do Senhor Sossega aí no seu lugar E ora Enquanto ele estiver sendo batizado Para que a gente batize Muitos outros E alcance mais gente Você ama essa obra? Pastor, você ama essa obra? O que trouxe você A Foz do Iguaçu? O que fez você vir aqui? Deus tem falado a nós Nessa Assembleia De várias maneiras Mensagens lindas Temos tido pessoas Ministrando nas nossas vidas De forma tão maravilhosa Coisa de Deus Tem acontecido Nesses dias aqui, irmãos Você tem sentido A presença de Deus Nesse lugar? Temos participado De momentos lindos Nessa Assembleia Deus tem ministrado Ao coração dos batistas brasileiros Meus irmãos Os batistas não podem recuar Nós temos uma grande responsabilidade Nessa nação Em nome de Jesus Pastores, ânimo Vamos evangelizar Vamos proclamar Vamos discipular Aproveitar as oportunidades Que Deus está nos dando E levar o evangelho De Cristo Jesus As águas dos batistérios Dos batistas brasileiros Não podem parar Precisamos ouvir Os barulhos das águas Nos templos Das nossas igrejas Glorificando a Deus Mas pra isso Tem que semear Em abundância Tem que trabalhar Tem que orar mais Tem que pregar mais Tem que testemunhar Tem que ter coragem De proclamar E testemunhar Que Cristo Jesus É a única esperança É isso aí Sossega aí Temos a imagem Da piscina Traz pra nós Essa bênção Esse momento Pastor Eliezer Vitor Pastor Fred Onde vocês estão? Permita que participemos Desse momento Mas agora Por favor Não fotografe Aí Aí auditório Estenda a sua mão Enquanto esse menino Estiver sendo batizado Bora gente Está com vocês Aí na piscina Pastor Fernando Brandão Que emoção Meu pastor Coração vai explodir Aqui no peito Jennifer Nossa missionária Tanto trabalho Tanto esforço Vale a pena Jennifer Vale a pena Cada investimento Realizado A vila A vila poderia Encerrar Os seus trabalhos Aqui Porque tudo Valeu a pena Para honra E glória Do nome De Jesus Mas não vamos Parar Vamos continuar Avançando Porque há muitos Batismos Para ser feitos Amém Amém Pastor Fernando Brandão Batistas brasileiros Pastor Eliezer Vitor Pastor Fred Antunes Estão aqui Para este momento Tão especial Você crê em Jesus Como seu salvador Sim Nós Pastores Fred Vitor Batistas do Brasil Nós temos a alegria Diante da sua Pública profissão De fé Púria De batizar O nosso irmão Em Cristo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Glória a Jesus Pastor Fernando Brandão Amém Estamos chegando No encerramento Final deste couro Irmãos Nós corremos Com a programação Um sufoco Tivemos que eliminar Algumas coisinhas Mas que coisa linda E nós queremos Já convidar Um coro cristolândia Que venha Que nós vamos Terminar esse culto Cantando Eu sou livre Aqueles que foram Batizados Venham pra cá E aqui a frente Vai ficar um grupo Venha rápido Venha rápido Porque o nosso tempo Está voando Pastor Fabrício Vem rapidinho Pra gente fazer A oração final E nós vamos Cantar Eu sou livre Festando esta festa Linda E amanhã Nove horas Presidente Oito e meia Amanhã Oito e meia Neste auditório Estaremos juntos Batistas brasileiros Se você Se você Quer dar um abraço Para os meninos E cantar com eles Somente pessoas Do sexo masculino Homens Homens Pode sair do seu lugar E ficar aqui Pra cantar com eles Mas olha aqui Só um minuto No som aqui Pra mim Eu queria pedir Esse auditório Que sossegasse Venha rápido Sem conversar Gente Venha rápido Sem conversar Se você quiser Sair do seu auditório Um homem Ficar do lado deles Pra cantar com eles Dá um abraço E valorizar esses meninos Mas antes Eu quero Orar com você Aqui Se você puder Não se movimentar Nesse momento Por um minuto Eu quero pedir A gentileza Porque nós vamos Orar aqui Eu não posso Terminar um culto Missionário Irmãos Sem fazer Aqui um apelo E perguntar Quem tem chamado Missionário Eu queria pedir Esse auditório Pra orar agora Meus irmãos Nós estamos Com a muralha De oração Nesse momento Tem uma igreja Em vigília De oração Pastor Fabrício Uma muralha De oração É isso E eu queria Orar agora Com você Quantas pessoas Nesse auditório Tem um chamado Missionário E vai obedecer Levante a mão Deus tem me chamado Pastor Aqueles que tem Um chamado Missionário Eu queria que você Saísse do seu lugar E viesse aqui pra frente Eu quero orar com você Agora Aqueles que tem Um chamado Missionário Vem em nome de Jesus E nós estamos Agora em vigília De oração Pastor Fabrício O ano inteiro Orando Pastor Fernando Pastor Fernando Meus irmãos 25 dias 22 horas 7 minutos E agora 12 segundos Em oração Este ano Desde a zero hora Do dia primeiro De janeiro Nós começamos A nossa muralha De oração Neste momento A igreja batista Em Vila Ivonete Lá no Acre O pastor Ivan Está com a sua igreja Está com a sua igreja Reunida em oração Clamando ao Senhor Pela transformação Do Brasil E das nações Neste dia Nós completamos 25 dias De oração 22 horas E 7 minutos Nós não vamos parar Esse relógio Meus irmãos De oração Não pode parar No dia 31 de dezembro Nós temos um alvo Já temos mais De 600 igrejas Que já se inscreveram São mais de mil Vigílias Já cadastradas Mas nós queremos Convidar a sua igreja A escolher um dia Até o final De junho Todos os horários Já estão preenchidos Mas no segundo semestre Ainda há alguns horários Vagos E nós precisamos De você Se colocar Na brecha Porque tudo isso Que nós estamos vendo É fruto Do poder de Deus Resultado Da oração De um povo Que tem Clamado Pela transformação Da sua nação Nós vamos orar Irmãos Nós tivemos Que encurtar Um pouquinho Nossa programação Mas nós teríamos Aqui uma homenagem A um casal De missionários Gunter Carlos Krieger E Wanda Krieger Esse casal Está completando 65 anos De trabalho Missionário Vinculado A junta De missões Nacionais Os batistas Brasileiros Estão trabalhando Na tradução Do antigo testamento Coisa linda O pastor Wander O pastor Gunter E a irmã Wanda Nós queremos honrar A gente ia passar Um vídeo Esse vídeo Vai ficar disponível Nas redes sociais De missões Nacionais Eu quero registrar Aqui o nosso Reconhecimento Eles não puderam Virem A gente queria Trazê-los Mas por questões De saúde Eles não puderam Virem Eles trabalham Entre os índios Gerentes Há muitos anos Há 65 anos Eu quero honrar Esse casal Quero honrar Essa família E hoje Nós temos Vários missionários Trabalhando com eles É uma cena De um batismo De um índio Pelos nossos Missionários Lindo Nós não podemos Divulgar Eu queria honrar Nesta noite A esses Vocacionados Que obedeceram Vocês que vieram À frente Como vocacionados Para missões Sejam obedientes Ao chamado E fiéis A vocação Queria honrar Nesta noite Também A memória Do missionário Ex-diretor Executivo De missões Nacionais Ivo Sides Pastor Ivo Sides Que faleceu O ano passado Reconhecer A sua memória E orar também Agradecendo a Deus Por sua vida Pela dedicação Do seu tempo No campo Missionário Servindo Em missões Nacionais Agradecendo a Deus Por sua família E orando Pela sua família A memória Dele Que partiu Ano passado Para estar Para sempre Com o Senhor E Salvador Nós reconhecemos Pastor Ivo Sides A sua memória E honramos A memória Desse obreiro Como de tantos Outros obreiros Que já passaram Por missões Nacionais Estão na glória Celestial Nosso presidente Pastor Ivo Sides Irá orar Eu quero registrar Aqui a nossa gratidão A diretoria Da convenção Marcial Brasileira Por todo apoio Que tem dado A junta de missões Nacionais Irmão presidente Às vezes as pessoas Não sabem Mas o presidente A diretoria Tem dado um apoio Tremendo para nós Queria aqui Reconhecer Diante dos batistas A sua liderança Pastor Ivo Sides Muito obrigado Toda a sua equipe Pastor Sócrates Toda a equipe Que tem Nos ajudado Missões nacionais É uma extensão Do ministério Da sua igreja Esse é um batismo De um índio Foi Recentemente Ali está Um pastor Que foi ganho Pelo pastor Gunter Discipulado Ordenado É um pastor É um pastor Cheirente É um pastor Batista Cheirente E ali o nosso Missionário Batizando junto Com ele Coisa de Deus Nós vamos orar Com o pastor Iuquias Nosso presidente Após oração A gente vai cantar Eu sou livre E despedimos E despedimos Os irmãos Na paz E na graça Do Senhor Jesus Meu presidente Pastor Fernando Nós é que agradecemos A junta de missões Nacionais Toda a equipe Todos os missionários Que atenderam O chamado Do Senhor E estão Cumprindo A grande comissão Os batistas Brasileiros Agradecem Toda a equipe Mais de mil Cooperadores De missões Nacionais Por isso Toda honra Toda glória Todo louvor Seja dado A Ti Senhor Obrigado A Deus Por tudo Que vimos Nesta noite Obrigado Senhor Pela maravilha De virmos Vidas Sendo salvas Batizadas Incluídas Na igreja Do Senhor Muito obrigado A Deus Por pessoas Que receberam O chamado Do Senhor E disseram Sim ao Senhor Obrigado A Deus Pela oferta Que foi levantada Nesta noite Muito obrigado Senhor Pela equipe De missões Nacionais Obrigado Obrigado Pelo Brasil Batista Que ama Esta obra Obrigado Por todas Milhares De pessoas Que nos acompanham Agora Pela internet Queremos pedir Queremos pedir Pai Em nome De Jesus Que o Senhor Continue capacitando Instruindo Dando visão Dando condição Queremos Deus Que mais vidas Como nós Que não éramos povo E agora Somos povo teu Nós que não Tínhamos alcançado Misericórdia E agora Temos alcançado Que o amor De Deus O Pai A graça Salvadora De Cristo Jesus A comunhão E a consolação Do Espírito Santo De Deus Seja com todo O povo Na face A terra Desde agora E para sempre Amém Deus Santo Leva-me Além A todas As alturas Onde ouço A tua voz Fala De tua Justiça Pela Minha Vida Jesus Este é o teu Sangue Tua cruz Tua cruz Mostra Tua graça Fala Do amor Do Pai Que prepara Para nós Um caminho Para Ele Onde posso Me achegar Somente Somente Pelo Sangue Aleluia Diga isso Que nos Lava Dos pecados Que nos Traz Restauração Nada Nada Além Do sangue Nada Além Do sangue De Jesus Que nos Faz Brancos Como a Neve Aceitos Como Amigo De Deus Nada Nada Além Nada Do sangue Além Do sangue De Jesus Tua luz Mostra Tua graça Fala Fala Do amor Do Pai Que prepara Para nós Oh querido O caminho Para Ele Onde posso Me achegar Somente Somente Pelo Do sangue Igreja De Cristo Declara Nesta noite Que nos Lava Dos pecados Que nos Traz Que nos Traz Restauração Nada Nada Além Do sangue Nada Além Nada Do sangue Nada Além De Jesus Senhor Que nos Faz Brancos Como a Dele Aceito Aceito Os Como Amigo De Deus Nada Além Nada Além Do sangue Nada Além Do sangue De Jesus E o Cristo Do povo De Deus Esta noite Eu sou Livre Eu sou Livre Eu sou Livre Nada Nada Além Além Do sangue Nada Além Do sangue De Jesus Porque pela Graça Vocês São Salvos Eu sou Livre Cristo É Dom De Deus Eu sou Livre Nada 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 Além Do sangue Nada Além Do sangue De Jesus O hino Diz assim Alvo Mais Que a Leve Alvo Mais Que a Leve Sim Neste Sangue Lavado Mais Muito Mais Alvo Que a Neve Serei Alvo Mais Alvo Mais Que a Neve Alvo Mais Que a Neve Alvo Mais Que a Neve Sim Neste sangue Precioso Derramado Na cruz Do Calvário Nós Temos Mais Alvo Que a Neve Ser Preparando o coração E diz Eu Sou Livre Eu Sou Livre Eu Sou Livre Nada Nada Nem Nada Nem Do Sangre Nada Nem Do Sangre De Jesus Eu Sou Livre Eu Sou Livre Eu Sou Livre Eu Sou Livre Nada além do sangue Nada além do sangue Que Jesus Boa noite Brasil, vamos em paz Você que vem à frente como um vocacionado Passa no estande de missões nacionais E procure alguém da nossa equipe Você que é vocacionado E amanhã à noite a nossa assembleia Encerra com um lindo culto Da juventude e nós veremos a glória De Deus neste lugar, amanhã à noite Com o culto da juventude Um beijo missionário Deus os abençoe, vão em paz E proclamem Que Jesus transforma Sejam bem-vindos à centésima terceira assembleia da Convenção Batista Brasileira Estaremos trabalhando o tema Vivamos o verdadeiro amor É um tempo de comunhão De congraçamento De crescimento Conheça os nossos patrocinadores A quem somos muito gratos Música 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 Legenda Adriana Zanotto Somos a Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Mas o que fazemos não é só sobre dinheiro ou transações. É sobre investir em você, em quem estiver por perto. É sobre falar simples, mas ser eficiente. É sobre se relacionar e ser acessível. Somos a cooperação de um Brasil inteiro. Acreditamos na força e na união. É gente como a gente.